Música Então galera, o Naila agora aqui vai tentar ajudar o São Paulo São Paulo tá com o Carioca Ele perdeu com o Palmeiras, mas tem a chance mais um agora com o São Paulo, entendeu? Se vocês ganharem, vocês tem chance de ser campeão Vem Vata, dá seu recado pros moleques, dá seu recado pros moleques Não quero brinca, se discutir vai tomar cartão amarelo, vermelho e azul E é isso aí mesmo Meu recado aqui hoje é que eu vou cumprir meus luzes de boa Vem cá não, tudo de novo aqui, vem cá aí Tira a bola, mano Tira aí, tira aí O cara não gravou não E aqui está o São Paulo com o Valtair Dom Pedro Pernilongo E Davi Começou, conta Michael que já sai marcando Lion Carioca Voltar aí Voltar aí, chuta prensado Internacional e São Paulo Último jogo da oitava rodada Os próximos jogos serão da rodada decisiva Tendo Vasco Tendo Vasco Coríntias E talvez o São Paulo brigando pelo título Vasco e Flamengo na próxima rodada Vocês não podem perder Se inscrevam Que vai pegar fogo a quadra Pedro, para Acelera Acelera Lion Davi rola com o Pedro Pedro devolve no Davi E lança mais calma Carioca É a esperança do São Paulo Dá um elástico Imprevisível Carioca Camisa 7 David Neres Novo David Neres, galera Tocou Nylon chuta Mas não consegue vencer Ali o goleirão Davi Davi olhou, tocou Volta aí É do Inter, pô É do Inter Sua Volta aí Olhou Que passe lindo Mas Dom Pedro Pernilongo Não conseguiu dominar Volta aí Chifra Michael Acaba perdendo ali Olha o Michael Nylon tinta Mas não conseguiu Agora Davi Nossa Passou Debrou Pernilongo Pede Final Para o Dom Pedro Pernilongo Parou Olhou Vai bater Fez uma loucura Perdeu a bola Recuperou Pedro Michael Chega Em cima dele Pedro Recuperou Tocou Para o Davi Lateral Para o São Paulo Michael Devolveu Para o Carioca Gaúcho Trabalhou Com o Nylon Chutou De dedo Errado Nylon Dá a bola No pé Do Davi Nylon Olhou Carioca Para fazer o gol Da Esperança Para o São Paulo Demorou um pouco Para chutar Nylon bate Por cima Pedro Olha Deu uma caneta Linda Mas acabou Adiantando um pouco Pedro Aqui também Nylon Passa lindamente Tenta passar De mais um Passa até Da força Michael Vai bater Para o gol Deu o corte Deixou Para o Nylon Chutou Mascado O goleiro Fazendo uma defesa Linda Com o chute Do Carioca Gaúcho Carioca Gaúcho Davi Recuperou Bateu De longe Cauãzinho Quase Tomou Esse gol Michael Pede Sozinho Nylon Acelera Passa De dois Não saiu Saiu Agora Dom Pedro Pernilongo Toca Para o Davi Davi Toca Para o Voltaí Voltaí Domina Nylon Chega Citano Carioca Carioca Gaúcho Toca Para o Nylon Michael Caio Inexplicavelmente Último minuto Primeiro tempo 0x0 Jogo feio Galera Não sei Voltaí É a chance De ele Parou Goleiro Devolveu Davi Passa Sozinho Voltaí De cabeça Baixa Não viu Michael Tenta Dom Pedro Dom Pedro Olhou Rolou Ao goleirão No Inter O Inter Que Acabou Indo a falência Nesse brasileirinho Mas pelo visto Vai se manter Na Série A Nylon Faz um a zero Para o São Paulo Enquadra não tem impedimento Pode ir O time do Inter Está desligado demais Galera O Michel O Votaí Batendo gol Vamos ver se o Votaí Vai chutar agora Está com espaço Vai acertar a gaveta Chutou por cima Carioca Chuta no travessão Quase que fez um golaço Pedro O Minô tentou Vai acabar o primeiro tempo Davi Rolou Último lance Do primeiro tempo Galera Nylon Está no X1 O gol rolou Para o Carioca Acabou também Acabou o primeiro tempo Aqui está Davi sentiu Alguma coisa ali Machucou Davi Dá para continuar Parou Imba Imba Vai ficar pirado O que é Não O que é Pede O que é O que é O Joel Acabou O Joel Não Ei Não jogou Não jogou O senhor Ei Oi Já é Cata Então Vamos ver se o goleiro está bom Isso aí que é seu cartão Vata Hein Vata É o cartão Que doideira Joel aqui galera Que chá vai fazer Vai fazer gol contra Rapaz Nylon Vai de cara na grade Não chega na bola Suel Dom Pedro Dom Pedro Dom Pedro Parte para cima Joel São Paulo por enquanto Chegando na última rodada Também brigando pelo título Os jogadores do Flamengo Surfista e Riquelme Não estão querendo vir Joel Joel empata o jogo Está estragando a festa do Tricolor Paulista Carioca Dibra 1 Dibra 2 Nylon Ganha na dividida Volta aí Nossa Carioca dá Com a caneta improvisada Suel perde no lugar errado Mas consegue refazer a meta Que ele fez Lançou Volta aí Tem que respeitar o avatar Tem que respeitar Volta aí rola Dom Pedro Pernilongo Dibra Mas o Michel O robô bateu Lançamento volta aí Não Carioca gaúcho Carioca gaúcho Olha Nylon Domina Mas acabou Não conseguindo Oi Calmozinho Pode lançar Nylon Dominou Acelerou O Michel está atrás pedindo Michel está pedindo atrás Para chutar Mas o Nylon não viu ele Dom Pedro Pernilongo Toma a massa Endoidado Nylon dá um Dibra e dá vaca Chuta Opa Nylon cai E deixa o pé ali também Para o Dom Pedro Joel Joel Santana Joel Santana Joel Santana Volta aí Que golaço O cara tá bolado aqui Calma Michel Calma rapaz Michael 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 Errou Conseguiu recuperar Tá nervoso demais Rolou Nylon Chutou pra fora Que jogo louco Dom Pedro Pernilongo Diba Pra trás Rola pro Suel 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 Tocou Dom Pedro Carioca chegou Goleiro Tá fora do gol Pode sentar uma cavadinha Dibra com muita ousadia O novo David O novo David Neres faz Acho que 2x1 Tá certo Eles viraram o jogo Não foi Seis empataram de novo Agora 2x2 2x2 Galera Calzinho Mostrando qualidade No gol também Nylon Rola Carioca gaúcho Toca Michael 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 Brigando Pernilongo Pernilongo Michael Vai no corpo Dêle Dando massa Michael Tá nervoso Demais Juiz Parou Parou O jogo Aqui Parou O jogo Aqui Cartão Amarelo Para Michael Depois De reclamar Com o juiz Tá amarelado E ele tem que ficar esperto Porque mais um Já é o caminho Da rua Oi Ó o Vatala Joel Tinto Dom Pedro Pernilongo Acelerou Deixa o Michael Para trás ali O São Paulo É tudo ou nada O Nylon Tem que fazer o gol Ele chuta Para fora Último minuto Agora Último minuto Do jogo Vocês tem um minuto Para tentar Ir para o final Brigando pelo título No São Paulo Dom Pedro Acelera Tocou Volta aí Carioca Roubou É a chance do São Paulo Carioca chuta Não conseguiu vencer o Suel Dessa vez Suel Jingu Vibro Tocou Carioca Bateu E colocou o São Paulo Na frente David Neres Da Vars Bota aí Bota aí Bota aí Bateu Joel Chega Joel Santana Chuta Por cima Quase acabando O jogo Pernilongo Pernilongo Acelera Adianta Bate Para fora Michael Devolveu Carioca gaúcho Carioca gaúcho Tocou Michael Deu um cortezinho Passou de mais dois E fez um golaço No momento que acaba Acabou Acabou o jogo Acabou o jogo Acabou o jogo São Paulo Chega na última rodada Tendo chance De ser campeão O que você tem que dizer É o São Paulo Fih Vocês saíram Onde você estava rodando Profeta aqui também Galera Os caras só chegam atrasados No dia do campeonato Vamos jogar aí Acabou Oitava rodada Já é Valeu Jogou muito Amanhã três horas Treino Fih Tá louco Valeu Tchau Tchau